Cobra-me com teu manto de amor, bate-me na paz, deixe olhar Cura-me as feridas e a dor me faz suportar Que as pedras do meu caminho, Deus me suporta em risar Mesmo um ferido de espinhos, me ajude a passar Se ficaram malvas em mim, Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu vi sofrer, peço perdão Se eu ocupo ao meu corpo na dor, me alivie o peso da cruz E descida por mim, Minha Mãe, junto a Jesus Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim